Música Alô meus amigos chegando aqui na VVDUK com o programa Batista da Silva Ô noite gostosa, aliás né, o clima já está bem propício né, a nós que somos brasileiros, clima tropical Um dia de muito, muito, muito vento, calor né, então está melhorando bastante o clima As noites frias as pessoas ficam mais recolhidas, meu amigo Fernando aí da Autoelétrica É legal você ficar de barra coberta, Fernando, se eu tiver de barra coberta agora você está doente Hoje o clima está bom hein Gente, chegando aqui nesta quinta-feira com você, a participação do ouvinte Desculpe, gente do telespectador que também ouve e assiste né Muito obrigado A General do Controle Mestre, Gesso Café, nosso áudio maravilhoso né Gesso Hoje está tudo beleza, maravilha Aqui nos estúdios Alexandre Samy, nosso cinegrafista Isabela Ottoni no jornalismo E o Gustavo Faria, direção geral aqui da TV Educar Um programa especial para você hoje hein Vamos ligando e participando 3817-3426 O programa Batista da Silva, gente, tem o apoio aí do Bar do Carlinhos Aliás, deixa eu falar aqui gente, Bar do Carlinhos apresenta amanhã Olha, o Serginho e Cássio, uma maravilha hein É um forrozão no Bar do Carlinhos Vai lá comer aquela poção, aquele torrezo, tomar aquela cerveja gelada Não é isso? Bar do Carlinhos da Rádio a partir das 20 horas Ponto final do 11 da São Jorge É nosso patrocinador aqui, vai lá amanhã no Bar do Carlinhos Também conosco o Carvas da Advocacia E também Big Móveis e Gráfica F4 Tá legal? Vamos aos brindes de hoje, para você ligar Já está ligando para o Léo Léo... Siqueira Siqueira, popular galo doido Léo está no telefone hein Olha, tem um frango bastado da Padreira São João Batista Tem R$ 25,00 em compra do Hort Grangeiros Badalo do Vitor Dois potes sorvetes de um quilo cada um do Granato Ice Um pão com linguiça, linguiças Pacheco É um brinde da Loja Real Dois convites da Feijoada Da Igreja Batista Dia 14 de setembro Você vai lá na Feijoada Dois ingressos, tá? E um convite especial Para a torcida da Reina Galo Aí você me pergunta Batista, o programa hoje é do Atlético Do Clube Atlético Mineiro? Não É um programa que a gente faz uma homenagem Porque dia 7 de setembro No próximo sábado Haverá aí uma festa para comemorar mais um aniversário Da torcida organizada do Atlético Aqui em Ponte Nova Que é a Reina Galo Eu não falo Atlético Mineiro Porque o Atlético só tem o Atlético Aí vem o Paranaense Eu não vou falar com o torcedor não Porque vai complicar o negócio aqui Eu recebo aqui hoje, gente Venceslau, popular Celal Filho do soldado Ex-vereador de Ponte Nova Não é isso? Wilson Carvalho Wilson Carvalho Que ele conheceu Grande atuante da política em Ponte Nova Deixou seu marco em Ponte Nova O Celal Que é o presidente interino da Reina Galo E é o Tinho Amora Nossa advogada Que também faz parte aí É um programa aberto A todas as torcidas Aliás, torcidas Em geral Tem que ter realmente Esse objetivo De ser ordeira Educada E humana Que infelizmente Futebol chegou a ponto De as pessoas não respeitarem ninguém Né? Pacto da violência Eu acho que todas as torcidas São bem-vindas E hoje eu abro espaço Para a Reina Galo Celal Primeiramente um abraço Obrigado pela presença Boa noite Boa noite Pessoal de Ponte Nova Mais uma vez A Reina Galo Está fazendo o seu churrasco Se não me engano É o 18º Sempre Com muita festa Esse ano Nós divulgamos bem Muitos ingressos vendidos E a gente nunca promete Quem vem Tudo é surpresa Reinaldo provavelmente tem Que ele é o nosso patrônio E se eu anunciar Uma vez Nós tínhamos caixa aqui na BB Poxa Quase apanhei Porque Eu não tinha uma vez De atração De repente a pessoa Fica na expectativa Aí Eles iam invadir A BB Eu quero falar Batista Como Deixa eu só ouvir O Bernardo De Eltin Eltin É só dar o pontapé inicial Eltin Um abraço Oi gente Primeiramente Batista Eu agradeço a oportunidade Aqui No Programa Batista da Silva Tradicional Já na nossa Aliás Você está sem o microfone Opa Quando é que eu percebi Pode usar o microfone Aqui Volta aí Boa noite Então vamos voltar aqui Com o nosso Boa noite Boa noite Primeiro boa noite A turma da apresentação Da produção aqui Batista A gente agradece a oportunidade Eu falo em nome De Celal Em nome do Léo Meu nome Em nome da Reina Galo E A nossa presença aqui hoje É pra falar Do evento Do que é A Reina Galo em si E da situação atual De 2019 Perfeito Tá E a gente entra em detalhes Daqui a pouquinho Nosso boa noite Pra todos aí E tem um convite também Um convite Pra você participar Do churrasco Dia 7 de setembro Lá no Moenda Aliás a Moenda Tá toda ligada lá O sorteio O sorteio do convite Na nossa parceria Do restaurante Moenda Um alô pra Samuel Um alô pra Flavio Um alô pra Lucas Um alô pra Samuel Nossos aí Parceiros organizadores E Companheiros de De longa data né Tamo junto pessoal Aguarde Deixa eu voltar no Celal Aqui Celal Pra você completar Que daqui a pouquinho No segundo bloco Celal vai estar no telefone A gente reveza aqui né Tá lá o Léo Daqui a pouquinho Celal Celal Por favor Fale da Reina Galo Início E sobre essa torcida organizada Essa torcida A torcida A torcida Reina Galo A primeira Quando nós fizemos A primeira festa Nós fizemos Lá no Lá na sede Lá na piscina Do Palmeirense Aquele galão Que ficava no Mineirão Sabe Foi a estreia dele aqui Calil trouxe ele aqui Então Calil Falou que Calil veio Ele era Eu me lembro Diretor de esporte Ele disse pra gente Ele disse pra gente assim Eu quero Eu vou ir Convidamos E ficou doido Aqui Tomou cachaça Com a gente E o Calil Falou que exigiu Na época Zé Vidala Um grande Atlético E Zé Cunha Que era o grande Repórter E o filho De Lauro Lauro Do primeiro de maio O Lauro Foi o jogador do acalético Saudoso Lauro Saudoso Lauro E trouxe um galo Na época O atleta dando Uma queimada de prata Para os três Entendeu Então Começamos a fazer Começamos a fazer Através do Marquinha A Loucura Nós éramos O nosso fundador Eu Celal Marquinha A Loucura Toninho Barroada Foi muito importante Para nós Temos muito Agradecido Toninho Barroada Toninho Barroada Foi um dos pioneiros E foi para frente O Glauco Entendeu E o Fravinho Fravinho do buffet Nós chamamos O famoso Fravinho Sabuca Fravinho Sabuca Fravinho Sabuca Então nós fizemos Depois Passando o tempo Nós tivemos A A A A A entrada de Samuel Que foi um O Pelé Samuel é o matemático É É o tudo É o nosso cérebro É Para no microfone Samuel é o nosso cérebro A gente agradece muito E Samuel A gente viajava Ele programava tudo Ele era o nosso E E o Serginho também O Serginho É o que todo mundo conhece Não pode É o Serginho 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 Mas todo mundo conhece Todo mundo já está sabendo Deixa eu falar que o Serginho Tem dois barris É Deixa eu falar que o Serginho Só falava E você acha que já estou entendendo Não é o Serginho Aí nós fomos Fizemos essa festa lá Com sucesso Aí poxa E o Marquinhos O Grauco E o Serginho Serginho Estão em elas Serginho Era representante Ele trabalhava no cimento Um linho E viajava lá para o Alegre E começou a vender Ele foi para cá Então nós fizemos Uma camisa preta Que eu acho que Toda Tietchan Ponte Nova tem E A famosa camisa preta Da polêmica Da polêmica Da galocura Da galocura É Nós fizemos mais Mais de mil e duzentas camisas Aí Galocura Ponte Nova Entendeu Aí quando fizemos Essa camisa Teve uma decisão Do Urucani Palmeirense Resumir Que o tempo já vai entrar Do Urucani Palmeirense Aí lançamos essa camisa Aí deu uma Galocura Que massa Deu Por causa da papete A 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 papete Aí nós criamos Vamos criar um nome Aí surgiu esse nome Rei Nagar Homenagem a Reinaldo Porque a outra camisa Já tinha a Homenagem a Reinaldo Vamos Homenagem a Reinaldo Mas aí Quem Toninho Bovoada Acha que é um Eu acho que é outro A gente desconfia Que é caso borrão Que Deus tem em bom lugar Entendeu Mas não tem Não tem O nome surgiu Entendeu Aí surgiu essa Reinaldo Começamos a fazer Essa fecha Começamos em Belo Horizonte E cada vez maior E os Viagens Os caras falam Eles foram Com a gente Chequinha Juízo Que cai Doutor Galva Doutor Galva Não pedia Aí surgiu Na história Você vai pro telefone Daqui a pouco Colaborando com a gente Só pra você dar uma resumida Que o bloco está acabando já O assunto hoje está relacionado Com a festa da Rei Nagar É um programa aberto Para todas as políticas As religiões Não tem problema não Agradeço alguns nomes Você não vai citar nomes Agradecer algumas pessoas Que contribuíram para a volta Dessa torcida É, o Júlio Marcel Nós temos muito a agradecer Nós paramos um tempo Ele trabalhou Voltou Ele foi o nosso Nós agradecemos muito Foi aquele que Então gente Eu desejo boa noite Esperamos nas sábadas A partir das duas horas E muito ingresso vendido E esse ano Nós fizemos Mais à vontade Nós nos íamos pro Zóia também Então está insonorizado lá Ah, a barra do Zóia Zóia Então Zóia Um abração pra você Pra você Pra essa turma toda O maior reduto Dioteticando em Ponte Nova Eu acho que no segundo bloco Vai falar mais Obrigado pela presença Boa noite Posso ficar aí Bom, vem o segundo bloco Agora com o Léo aqui E você continue ligando Porque tem muitos prêmios A gente volta já Batista da Silva apresentando O seu programa de toda quinta-feira E amanhã A reprise às três da tarde Você está na reprise já, gente? Uma ótima sexta-feira Pra você também, tá? Nesta tarde gostosa Ou na noite ao vivo Aqui com você Tá bom? Então amanhã O bicho vai pegar lá No bar do Carlinhos Entrada franca Serginho Nicásio Ô que maravilha Rapaz A partir das 20 horas Olha o torresmão Do homem lá Separa o meu aí, Carlinhos Por favor, hein? Bom O pessoal da Vida Oliveira Tem uma audiência maravilhosa Na Vida Oliveira O nosso programa É o maior prazer em divulgar Que vai ser do dia 22 de setembro A 1º de outubro Eu contei com o Soldadinho Que é um dos organizadores Com o Geraldinho também Lá do bar Né, Geraldinho? Geraldinho falou o seguinte Que já promoveu o Soldadinho A capitão Ué, já está nesse nível? Já patente alta? Já patente alta? Patente alta Soldadinho não passa de saudade Né, Soldadinho? Aqui, conta com a gente aí, tá? Muito obrigado, Gê Pela participação de todos aí Sem dúvida Nossa simpática Vila Oliveira E tem tanta abraça aqui, rapaz Tem que anunciar meus convidados É, Inês do Santo Antônio Oi Inês Dona Hilda Eloá Lá também do Santo Antônio É, sou Batista Fico ligando Não ganho Vai ganhar, Dona Hilda Graça do Bar João Batista e esposa Aí na Esplanada Vem daquelas verdurinhas Na rua aí, ó É muito verde Mas o do sábado Vai ter carne, hein? Mas o verde dele é bom Não é João Batista Um abraço pra você, hein? É, Marlene Dona Maria Ali na Cojão Henrique É, o garotinho Henrique Que tá do Cojão Menino de 8 anos A mãe fica A avó fica assim Batista Já é fã Já conhece Exatamente Também tem a Larissa Patrícia, Renata Larissa também Uma garotinha lá Da Vila Valenca Mercy, né? Depois eu mando um alô No outro bloco Pra tomar aqui Viu, Zé? Zé do plantão Fica ligado aí, hein? A audiência é boa, hein? Opa A turma não para, hein? Agora tá comigo aqui, né, Otí? Conosco, né, Otí? A presença ilustre, né? Léo Magalhães, né, Léo? Léo Siqueira Siqueira, meu Deus Já falecido não, né? Quem que morreu de acidente? Cristiano Já confundi a bola aqui Esse ano teve o outro Da música lá da Jennifer Ah, o da Jennifer Fugiu o nome dele agora Gabriel Diniz Gabriel Diniz Ô, Léo, prazer recebê-lo aqui Prazer é todo meu Estar participando com você Desse programa aqui, Batista da Silva Tá aqui com você Com o Altinho Altinho tá junto comigo Direto e reto A gente tem Nós temos um programa, né De carona com o Fala Galo No canal Fala Galo Damos aqui pra falar Da festa da Reina Galo Perfeito Nós falamos aqui, gente Que aqui Trata-se hoje da torcida da Reina Galo Mas as torcidas tem que ser irmãs, né? É lógico que o torcedor tem a rivalidade Dentro de um respeito, não é verdade? Claro Eu tenho amigos de todas as torcidas E o evento que tá aberto A todas as torcidas hoje É da Reina Galo, né? É, na realidade O nosso evento Ele é tradicional Já tem 16 anos Mas ele A gente é batizado como Reina Galo Em homenagem ao Reinaldo Mas a gente tem ali Um dia de celebração De atleticanidade De encontro Mas a gente tem também Colegas que vão Que nem sempre são Atleticanos Perfeito Mas que vão pela companhia Que vão pelo evento Que vão pela proporção do evento Perfeito Que graças a Deus Hoje em dia a gente já tem um evento Bem considerado, né Léo? Exatamente E renomado em Ponte Nova Tá aí Léo chegando com a gente Há um certo tempo Que era frequentador Hoje é um dos nossos Divulgadores Ajuda na organização Independente de clube, gente O que vale é o entretenimento A aproximação E a civilização É, você não pode ver O seu adversário Como um inimigo Eu acho que Cada um tem sua preferência De cores, né? Claro Se amanhã vier uma torcida De outra equipe Me procurar aqui As portas estão abertas, né? Como tem a Fla Ponte Em Ponte Nova, né? Tem Inclusive meu padrinho É da Fla Ponte Pedro Pacheco Meu cunhado é da Fla Ponte Pronto Leonardo Maric E a gente convive com todos aí De qualquer clube Qualquer Não tem Pode ter divergência de opinião Mas não tem inimizade Não existe inimizade Porque as pessoas Que estão nos assistindo agora Pode ser assim Um pouco mais radicais Até um brincou comigo Ah, não vou assistir o programa Não é que eu sou Cruzeirense Gente, nada a ver Eu acho que a gente Que tá aqui é como amigos, né? Nada de futebol, assim Apenas um evento Que é importante, né? É, porque já é uma data Aqui no segundo semestre Todos os anos A gente já tem um evento Né, Léo? E já é uma coisa Que eu vou É tradição aqui na cidade E a gente conseguiu Perpetuar isso aí É A gente fica muito feliz Com o público-alvo Que é atleticano E ao mesmo tempo A gente quer receber A gente quer encontrar Quer celebrar Não é, Léo? É o momento Que a gente celebra A atleticanidade Né? Esse sentimento Que a gente tem De ser atleticano E a gente adora Tá ali Entre atleticanos, sim Mas por que Que a gente não pode Receber lá Um amigo Que é cruzeirense Claro Teve um amigo meu Tá assistindo a gente O Edmar Ele falou Olha, vou ver se eu ganho O ingresso De repente eu vou lá Pra poder Inclusive Presenciar Vai ser muito bem recebido Vai, sem dúvidas Ele não pode Eu acho que tem Evitar ir com a camisa Não, não Tem, tem Na verdade Na verdade O evento Ele é caracterizado E quem vai Com camisas De alusão Atlético Ou alusão A torcida Reina Galo Que é vendida A camisa É a camisa Desse ano Ele está vestido Com a camisa Desse ano Todo ano A gente tem Um design Diferente Não close aqui Não, né Alexandre Tem jeito Mas não E o que que acontece O que que acontece Eu cito aqui Até nomes De cruzeirense Colegas nossos Que vão Mas vão com família E vão De certa forma Com traje comum A paisana Eu posso falar Alguns nomes aqui Tem Sumô Que trabalhava lá no Bife Que sempre vai Tem Rodrigão Lá da avenida Que sempre vai Temos aí Bigão O pessoal conhece O Bigão também Enfim Tudo Tudo dentro Da civilização Do respeito Sabendo que o encontro Ele é movido Em relação ao Atlético Né Alexandre Exato Mas Mas já virou Uma coisa Regional Já virou Uma coisa Tradicional Que sempre no segundo Semestre De cada ano A gente tem um evento É regional mesmo Esse ano Sempre vem o pessoal De Viçosa Tá sempre aqui com a gente Pessoal de Rio Casca Inclusive o Laysson Que vai estar Fazendo show É de Rio Casca Show do Laysson Sensacional O show dele Muito eclético E tá vindo Uma turma também De Belo Horizonte Que estão Ouro Preto Mariana A região Vem muita gente Mariana Viçosa Da Rio Casca É natural Pessoal de Belo Horizonte Também colegas nossos Interessante o diálogo De vocês dois aqui Léo e Altinho Vocês tem esse mesmo diálogo Num programa via Face Como que é Ah interessante Eu vou até passar Pro Léo Então faz uma palinha Do programa O que que acontece A gente Fazendo de carona Com o Fala Galo No estúdio da TV Do carro O que que é Na verdade A gente tem Graças a Deus A gente participa De um programa No canal do Youtube Chamado Fala Galo Tem as redes sociais Tem Twitter Facebook Ele é transmitido No Youtube E nas outras redes A gente já tá com 11 mil inscritos Né Léo 11 mil e alguns E alguns quebrados E toda segunda-feira A gente tem esse encontro Que a gente fala Um resumo semanal A gente se encontra E o canal Chama Fala Galo Só que a gente faz um quadro Que é um programa Dentro desse canal Chama De Carona Com Fala Galo Eu encontro com o Léo O Léo chega com a pauta Da semana E a gente vai Mais ou menos assim Né Léo Boa noite Boa tarde Estamos aqui nesse Rápial Direto no De Carona Com o Fala Galo E nessa aí A gente vai A gente vai falando Do que aconteceu Com relação ao Gato Na semana Claro Agora a gente falava Aqui sobre a questão Do futebol Aqui em destaque Né gente Nosso programa Ele é bem diversificado Ontem tivemos Esse problema Os cruzeirenses Que ficaram fora Da Copa Eu sei que a dor É muito grande O torcedor Mas o futebol mineiro Precisa dar uma reerguida Sem dúvidas Tomara que o futebol Que o Galo Consiga esse título Da Sul-Americana Que o Cruzeiro Também consiga bons títulos Porque você vê O futebol gaúcho Por exemplo Quase que poderia dar Uma final de Copa do Brasil O Grenal Claro E o Grêmio Está na semifinal Da Libertadores E provavelmente O Inter Pode ser Eu acho que é favorito Ganhar essa Eu estou achando Que o Atlético Paranel É esse Eu acredito Eu estou mais no Inter Pelo que o Atlético Paranel Se joga Principalmente em casa O que eu acho interessante O sorteio Deu a decisão Lá no Beira-Ri A decisão A finalíssima A última Mas isso é relativo Também Relativo É Como de jogo É jogado É verdade É importante Que nós tenhamos Um futebol forte Até saindo Do Atlético Que é o mineiro E falando Do Paranaense O que mais me agrada Neles é que eu consigo Ver uma equipe Que joga Às vezes fora de casa Muita gente fala Que não joga bem Porque não consegue Ter aquela dinâmica Que tem na grama Sintética Mas ela tem Uma condição De jogo Um agrupamento Compactação Muito perfeita E velocidade É verdade Acho que O Inter Tem um time Mais envelhecido E o Atlético Paranel É um time Mais forte É um time Tem o Nicão Lá Que está fazendo Um ex-galo É da base Eu já acho Que o Inter É um time Muito experimentado Muito qualificado No final de um ciclo E acho que A ambição Dele está gigantesca Agora tem um detalhezinho Final Nacional Para o Brasil inteiro Para o mundo inteiro Ver Rival contra rival Local É só Galo e Cruzeiro E a gente já sabe O que que deu É O Inter e Grêmio Não conseguiram não Não adianta Mas a final Da Copa Brasil Foi a Semi Né A nossa Essa que eu dei o exemplo Aqui foi a final Nós fizemos a final 2014 Ah correto Fizemos a final 2014 Fomos campeões Graças a Deus Mas o interessante É que Minas Tem que se unir Rio Grande do Sul Tem que se unir A gente sabe muito Que o futebol do Rio e São Paulo Que a gente fala Que é o eixo Querendo ou não Eles são Eles são Tem um corporativismo Muito grande E a mídia também Está muito em cima E não é Segura aí Segura aí que o bloco terminou Ok Gente tem mais um intervalo Para você ligar ainda Daqui a pouquinho Encerram as participações Para a gente fazer o sorteio aqui O programa Batista A gente vai recebendo hoje O assunto O assunto Foco É a festa da Reina Galo Até já Olha para te lembrar então gente Olha quem for sorteado aqui Com o ingresso Para o evento da Reina Galo É o Léo O Samuel Né Samuel E vão entrar em contato Com a pessoa Isso Como que essa sistemática Explica por favor Léo No caso do sorteado Do ingresso Ah mas eu sou cruzeirense Eu sou flamenguista A porta está aberta Para participar lá Não tem problema não né Léo Pode sim Pode comparecer lá Vai ser bem recebido Lógico A gente só precisa É que a pessoa tem também O bom senso de não ir Com a camisa De outro clube né Vai com a cabeça do atleta Vai ser com a camisa Aí no milho Vai ser vaiado É ir para o evento É O evento você vai ter tudo É uma atleta Pode levar Filho Pode Não tem nada a ver não Agora a questão do ingresso Ali tem o número O telefone Quando sair aqui A gente vai passar para o Samuel Ele vai entrar em contato Com a pessoa E vai poder passar esse ingresso Para a pessoa em mãos Perfeito Além desse ingresso O arte grangeiro Badala Me dá ainda 25 reais Em compras Tem um brinde da loja real Para você Tem também aqui Um pão com linguiça Que é uma delícia Lá da avenida Você já viu lá Eu conheço Ah rapaz Aquilo é um almoço Tem granato ice Com dois potes de sorvetes Um frango assado Da padaria São João Batista E dois ingressos Para feijoada missionária 14 de setembro Na segunda igreja Batista Em Ponte Nova Ali na rua Senador Antônio Martins 78 Então vai ganhar aqui Não é problema Só para fechar os abraços aqui Betinho Protético Alô Betinho Rose Ah o Zé Zé Zela da Plantão Meu amigo Sempre assiste a gente Agora está digital A TV né Agora está uma imagem Limpíssima lá Maravilha né Zé O Zé e a Creuza Descobriu a Creuzinha ou não Ela é sua vizinha Mola no Triângulo Descobre a pra gente aí A Creuza É a sua parente viu Alô Minha amiga Rose Rosana Nair A esposa E todos aí Muito obrigado Barquinho também Que é o seu funcionário Né Zé Alô Toma do Demais Um abraço Senhor Carlos Dona Maria Do bairro Nova Copacabana Fernando Fernando lá da Autoreta Sempre está assistindo a gente aí O Guinho O seu irmão A família toda Alô Triângulo Novo Também um abraço Paulo Pintor Paulo é baxi O colega dele Pintor é alto Então um faz de escada Né É certo É assim mesmo Paulo Alô Nico Taxista aí Do Buena Oliveira Buena Oliveira está em peso Assistindo a gente Luiz Gonzaga Do São Judas Luiz Gonzaga já ganhou muitos brindes Aqui no programa Né Luiz Quem sabe hoje É fiel na audiência Opa É bom Mas diga lá Léo Vamos lá Com relação ao evento E com relação ao futebol O que você quer mais comentar aí Bom O evento Eu iniciei nele Mais como um participante mesmo Uma pessoa que ia só pra curtir a festa E não tinha Eu já tinha amizade com o Eltinho Já Amizade com ele já desde 2008 Sem dúvida Graças a Deus E Eu ia com os amigos Não conhecia como que era a festa Reina Gal Eu só sabia que era em nome do Né Uma homenagem ao rei E com o passar do tempo Eu fui vendo Uma festa mesmo de Confraternização E de uma Uma celebração Familiar Um evento bem Familiar mesmo Com Bebida Almoço Um churrasco E toda aquela interação Que a massa atleticana gosta de ter Confraternização Poxa Amigos que às vezes Tem muito tempo que você não vê Que você ia na excursão Há anos atrás E você encontra ali Exatamente É Já encontrei com uma pessoa Que eu vi a pessoa no Mineirão Eu não sabia que era de Ponte Nova Ah Eu não sabia que era de Ponte Nova Teve um rapaz na rodoviária Atleticano Que direto e reto Ele me via E naquela última Reina Galo Na última Na penúltima 2016 Quando eu encontrei com ele lá Ele achou que eu era de fora Porque ele sempre me via passando Rodoviária Ah Mas eu tava passando Aí eu agabou Então eu encontrei com ele lá E é uma resenha É uma coisa muito bacana Muito especial É É o Tinho Pode falar com mais propriedade Eu tenho muitas memórias Batista Eu já frequentei muito Já organizei muito Já participei De várias edições da Reina Galo E A coisa é bem nostálgica Porque a gente fala ali De época que viajava junto Jogos que assistiu junto Assistia na casa de alguém Ou às vezes encontros É A gente convivia com essas pessoas Não só com relação ao atlético E quando você De repente Tromba com alguém na rua Passa por um pro outro Acaba que a primeira A primeira frase Que a pessoa te fala Às vezes você nem é íntimo Mas é ligado Ao Reina Galo Ao Atlético É E o Galo E o Galo É É a primeira É o primeiro assunto Porque daquilo ali Você Você resgata Todo o convívio que você tinha Com alguns Com o núcleo Com algumas pessoas E Léo De colaborador De frequentador Hoje Léo Tá com a gente aqui Como divulgador E organizador Pois é Então isso é importante Você encarnou Né? Sim, sim O espírito aí Da Taticana Graças aos amigos também O El Tinho O Samuel O Celal E eles me colocaram Desde o ano passado No meio Já da turma Para poder ambientar Entender como funcionava A parte de fazer acontecer Sem dúvida Então eu comecei A frequentar Reuniões É Porque a coisa acontece Numa data exclusiva No segundo semestre Mas não é só isso Durante o ano A gente tá sempre encontrando Tá sempre assistindo junto Tá sempre viajando Aquilo que eu falei agora há pouco E às vezes a pessoa fala assim Pô, mas vai ter um churrasco Dia tal Ou tem um evento Dia tal Mas às vezes vem De uma tabela De um jogo ruim É perder o Atlético Tá tá mal Mas não é momentâneo A coisa é histórica É um encontro anual É o Natal do Atlético É o Natal do Atlético É o Natal Agora Essa data que foi O que eu escolhi O 7 de setembro Que é depois de amanhã No próximo sábado Ela é padrão Esse mês não Como que é? É aleatório? É bem aleatório mesmo Ano passado Não me lembro bem a data Mas foi mais pra frente Passado foi final de outubro Final de outubro Ano retrasado foi No meio de outubro Agora o 7 de setembro Tem uma história, né? Tem uma história 7 de setembro tem uma história Não foi proposital Mas a gente acabou Convergindo pro 7 de setembro Até porque esse ano é sábado E o evento sempre era no domingo E esse ano sendo feriado Vai ficar como um dia Como se fosse domingo A gente até adequou o horário Só que o 7 de setembro Que o Léo tá querendo falar Na verdade Batista vai saber disso Às vezes até Até de presenciar Por que do 7 de setembro Batista é o seguinte A gente tem informações Tem notícias Até na biografia do rei Que o rei Foi parar No Atlético De uma data Do 7 de setembro Num desfile de 7 de setembro Ele como adolescente Desfilando pela escola Barbatana Leva ele daqui De um dia de 7 de setembro Pra desembarcar em Belo Horizonte Né Léo É interessante a gente falar isso tudo Porque também a história De história De Ponte Nova De Ponte Nova Não só Reinaldo Como outras personalidades Que a gente tem né Batista Se quiser falar nomes aqui A gente tem vários Claro Mas é Faz parte da história Da cidade Todo esse contexto De 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 como é que saiu daqui Por que que saiu daqui E querendo ou não Pinça Ponte Nova Resgata Coloca num pedestal De novo A gente falar disso aí Sem dúvida A gente tem muito orgulho Disso aí É você ver qualquer Representante da sua terra Da sua cidade Dando entrevista Nas grandes mídias aí Como o Reinaldo É uma personalidade Hoje como é o Dadá Sem dúvida Como vão colocar De outros times também Que não sei se tem vínculo Com o Ponte Nova aí Sei lá Por exemplo São Geraldo Tem lá o Tarcísio Que faleceu recente Foi um marco do Grêmio Futebol Botou a alegrença Sem dúvida Isso é importante né Sem dúvida Porque o futebol Ele tem Realmente Ele abre as divisas O Lauro falava muito comigo O falecido Você conheceu o Lauro Lauro campeão do gelo Lauro Ele falava com a gente O futebol É futebol Aquilo glamour Eu conheci O futebol hoje Está muito mercantilizado É E pasteurizado Acaba que às vezes Fica chato É Porque a coisa Claro que é um business É um comércio É uma É empresa Ele gera E ele precisa de arrecadação Só que está muito Está muito engessado É Engessado é a palavra mais certa Porque você pega O que o Reinaldo fazia Com a bola antes Como que ele fazia Com seus adversários Aquilo era um Malabarismo Era um futebol Um verdadeiro futebol romântico Você tinha Há uns tempos atrás Mas era produtivo Mas era produtivo Sim Mas a gente tinha o Reinaldo E tinha vários outros jogadores Que produziam isso Hoje o cara É um jogador de bola É um jogador de bola Era uma coisa Depois virou atleta Depois virou atleta de laboratório Depois viraram atletas profissionais Aí depende do esporte É Só que aí o próprio Zico E o próprio Romário Já tem Existe entrevista deles Tanto em texto Quanto em vídeo Que a inspiração deles Foi o Reinaldo A inspiração deles O craque que eles se inspiraram Com relação a jogar Com relação a fazer diferente A fazer o inusitado É o Reinaldo É verdade O Pelé disse Que só não perdeu Acredito que não perdeu O trono dele Porque o Reino Teve sérias lesões Que tiraram dele O poderio de chegar lá preso Verdade Porque se conseguisse aliar E habilidade Como esses jogadores Que vocês estão citando Com a questão tecnológica Do físico hoje Seria uma coisa Mas eu acho que não bate É A gente pega Futebol Mundial hoje Você pega Cristiano Ronaldo Um jogador de laboratório Um jogador preparado Para fazer aquilo Ele é um robô É muito melhor Até o Messi tem um talento Diferente e tal Mas enfim Eu vou voltar até um pouquinho No tempo Nem muito não O próprio Zico Foi um jogador preparado Para poder Se não tivesse Essa situação Tão pensada Tão laboratorial Depois dele Vem um pouco Vem o Raí Raí foi o outro jogador De laboratório Claro Então assim O futebol em si Chegou num ponto Que Não existe mais Só o fato Da pessoa Ver aquela coisa lúdica Não é só isso mais Perfeito Ô Tim Deu uma olhadinha Para aquele cronômetro ali Foi Já foi Então nós vamos também Gente Nesse intervalo Você continua ligando Que o Celal vai trazer Já já as participações Mas o Celal pode adentrar Uma palavra bem Que a gente volta Que a gente volta Um sorteio Daqui a pouquinho É o nosso programa Aqui na quinta-feira Da Vida do Car Fique com a gente Até já É gente Tá acabando o programa Batista da Silva Vamos ter mais uma Participação ainda Fique com a gente Quinta-feira Você tá tranquilo Tomando aquela gelada Então em casa também Muito obrigado Bom Hoje Excepcionalmente Não tem música No programa Porque eu tô abrindo espaço Para a festa Da Reina Galo Não tem Instrumentista Mas tem cantor Homenagem 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 a Conceição Oh Conceição Esqueci do seu nome Minha filha Vai eu te Conceição Eu me lembro Muito bem Calma que a gente Vai balançar Vai Um abração pra você Josselin também Participando com a gente Daqui a pouquinho Vamos começar o sorteio Do programa Mas já estão aqui As participações Mas eu quero ainda Um fechamento Com esse assunto De futebol Do Reina Galo E aí O Léo O que você pode Fomentar Você falava sobre o que Eu até pedi O foco aqui Sobre os jogadores De laboratório Com relação Essa situação atual De jogadores De laboratório Do futebol Ser muito business É business mesmo É a futebol empresa Hoje já chegou De um ponto Que não é mais Só futebol empresa Você vê aí Palmeiras Investimento que faz Que tem aquela patrocinadora aí Você vê o Flamengo Que teve um banqueiro Que era o presidente Que reestruturou e tal Então o cara que investe O cara que dá retorno O cara que aplica ali O valor E aí quando de repente Vem o revés do esportivo A crise é gigantesca Por quê? Porque ali já não é mais Só esporte O cara precisa Do desempenho Do atleta A cobrança Da diretoria Da torcida Porque ele precisa Que aquilo ele tenha retorno Retorno como empresa E grande parte E grande parte da torcida Hoje vê o futebol Não só como torcedor Mas também como consumidor O torcedor ele Já passou aquele tempo Que o torcedor ia no estádio Pelo romantismo De ver um bom futebol E tudo bem O próprio estatuto O torcedor fez isso Levou pra esse caminho O estatuto do torcedor Acabou levando pra esse caminho Também é isso E o futebol tem que ser agregado A um espetáculo Porque o chefe Tendo um intervalo do jogo Você tá em casa Você ainda tem opção Ele vai ver o quê São 15 ou 20 minutos ali 15 minutos de intervalo Fica a vela Andando pra cá do outro E aí E aí cai numa outra questão Que às vezes O próprio O torcedor mais fanático Independente De qualquer Relação a gente Atleticano Qualquer torcedor De outro clube Ele fica Começa a surgir E se agarrar Naquela situação Ah torcedor raiz Torcedor Modinha Agora é do tema É Aí tá num ponto Que o seguinte O que significa isso Na verdade É a pessoa que gosta Do esporte Do clube Por si só E aqueles que acham Legal Diferente Ostentar Falar que foi Tirar um retrato Uma foto No estádio Ou numa viagem Então a coisa chegou Num ponto Que a gente Que é muito Arraigado Que gosta muito A gente começa A desanimar um pouco Com Com a burocracia De fazer uma viagem Pra assistir É É muito mais difícil Você sabe que às vezes O que vai acontecer ali É tudo tão Vou voltar a falar Pasteurizado Que Gourmetizado Como é que você vai cobrar Como é que você vai Não pode agora Infelizmente Às vezes xingar Proferir um palavrão No estádio Não tô fazendo apologia Xingamento Nada Mas sabe o que acontece O futebol Na verdade O esporte O futebol Que é o esporte bretão Ele reflete a sociedade A pessoa Às vezes ia pra campo Pra extravasar Além de torcer De acompanhar De ficar feliz De empolgar com aquilo Ela vai pra extravasar Alegria O prefeito Da cidade dele Mas é tudo né O vereador O deputado E o pior É que aquilo Que não se ensinam Não ensinam Não educam Na escola Na fauna em casa Estão querendo cobrar agora Nas torcidas Na arquibancada Pois é É uma série de coisas É um assunto interessante Mas nós temos Muita roupa Pra lavar ainda Vamos começar Vamos começar Já sorteio aqui gente Eu começo aqui Já de cara De cara Vamos começar aqui Com O que gente Hot Frutas e Badal R$25 em compra Pronto E o Léo vai ser o primeiro Aqui que vai Dar essa sorte Aí ó Tá aqui o cupom Viu gente Tem que pegar Brindes Tem que ser pegos amanhã Eu costumo Amanhã depois das duas horas Vai Léo Dona Souza Do São Geraldo Confere aí Deixa eu ver aqui Dora Souza São Geraldo Dora Dora Souza Do São Geraldo Tá Dora Se eu separar aqui Vou sei lá Pra você anotar aí Pra gente não perder aqui Tem que saber o que ganhou aqui Esse aqui ganhou O Deixa eu até Fazer um parênteses aqui Anota aí Diga aí Você falou O Celão Anota aqui Deixa eu só fazer Uma homenagem Pra Celão aqui Porque tem uma turma Que vai lembrar muito Deve estar lá Flavinho Machadinho Venâncio Automatório O Celão O Celão É muita história Tira aí agora Pra ganhar aqui Um brinde da Loja Real Vou buscar aqui Léo Loja Real Vamos ver Quem que levou Esse brinde da Loja Real Aí Alexandra Vila Oliveira Alexandra Confere pra mim O dia que a vida Não sair aqui Meu filho A participação é grande Celão Alexandra da Vila Oliveira Ganhou o brinde da Loja Real É fiel também É audiência O Celão participou Num bloco Agora tá colaborando aqui Vamos agora aqui Com o sorteio De linguiças Pacheco Um pão com linguiça Agora quem tira é o Léo Vai Léo Mexe aí Mexe e remexe Como diz o outro aí É Tem que ligar lá Linguiças Pacheco Ganhando aqui um brinde Da linguiça Pacheco Olha É a Dora Do Barzinho Da Policlínica Aqui Préxima aqui mesmo Conhece a perna Não Ela falou Dora Dora teve trigêmeos Parabéns Parabéns Amém Ela vai me bater Dora pega amanhã Tá Por favor Dora Davi da Oliveira Eu conheço auxiliadora Deve ser a mesma Ah provável Ganhou um pouco Linguiça Tá Granato Weiss Primeiro pote de sorvete Aqui de um quilo Vai lá Deltinho Deixa eu pegar Me ajuda aqui Léo Pra não ter que atravessar Na frente do É Rapaz Ah O negócio aqui é bacana Viu Daqui a pouquinho Vai seguir a programação E a Vila Oliveira De novo Da TV Horizonte Viu gente Agora tudo digitalizado Diga o sim Adriana Dias de Oliveira Vila Oliveira Adriana de Oliveira Viu Ganhou um pote de sorvete Da Granato Weiss Adriana Dias Dias De Oliveira Da Vila Oliveira Vila Oliveira Tá aqui ó Anotou aí bacana Ali Vila Oliveira É onde tá também Um pote de sorvete Um outro reduto nosso também Dois potes Tem um outro aí Diga aí Léo Quem ganhou o outro pote Maria Clarécio Da Vila Oliveira Clarécio Clarécio O outro pote Foi a Baneia Clarécio Vila Oliveira A gente tem nosso amigo Júlio Maciel Lá né Celão né Léo Julião Julião Mais um reduto nosso Lá do De assistência Olha esse ingresso Pra feijoada Missionária Feijoada aqui Do dia 14 Lá da igreja Batista Feijoada gostosa Que o Machadinho Me presenteou Aqui com esse ingresso Vai eu ti Cristiano Do Novo Horizonte Cristiano Do Novo Horizonte Ô Celão Pode anotar Da feijoada Aqui Do ingresso Feijoada não né Outro ingresso Vai pra quem agora Da feijoada Já tem muito tempo De programa Luiz Gonzaga Do triângulo Ah não Luiz Gonzaga Ganha direto É fiel também Vou rasgar seu convite Não vale não Vale Vale É fiel A audiência Ali em cima Eu fui ingresso Da missionária Da feijoada Feijoada O Oliveira Tá que tá Giovanni Pinho Essa outra feijoada Aqui Giovanni Pio Da Vila Oliveira Antes do ingresso Da Reina Gala Agora tem um frango assado Da padaria São João Batista Do Minaminha Gabelzinha Tô ticando Tá curtindo aí O que é o papel Do Pio aí Ô Léo Mandar pro Celão O do Pio E tem um outro Aqui também Vamos lá Vamos lá Agora o frango assado Eu não tô conseguindo Ler esse nome direito Essa linha Não sei de quem que é Não hein Cê é de Celão Cê é de Celão Cê é de Celão de Léo Confere pra gente Que Celão Celão A sua letra é sua Celão Vai lá Creonice Creonice Da onde? Novo Horizonte Creonice do Novo Horizonte Chegou o frango aqui Viu o que eu conheço Tem que pegar Domingo lá na São João Batista E agora gente Pra fechar O ingresso Né De cortesia Lá da Reina Gala Esse vamos fazer diferente Vamos Esse o Batista Ah é que é isso mesmo Agora eu vou Esse o Batista puxa Essa aqui Essa aqui A pessoa vai entrar em contato com vocês Eu sou teado Ah eu não quero ir Vou passar pra um visite O que você acha Pode? Pode Pode Eu não vou Não tem problema Deixa eu pegar bem embaixo Esse na verdade É a credencial Pra você poder usufruir De tudo que o evento Vai entrar em contato com você Primeiro Ilda Do Santo Antônio Dona Ilda Oh meu Deus Tanto tempo que eu não ganhava Aqui da Dona Ilda Dona Ilda Não tem problema Se você quiser transferir Vai entrar em contato com a senhora Tá bom? Aí no alto Santo Antônio Aí fica assim Obrigado Café Show Show hoje O áudio Dinei Celal Pela participação Elti Léo E todos da TV do carro E você tem uma noite maravilhosa Com muita saúde Meu amigo Tá assistindo aí Quiser ter o prazer De nos assistir novamente Amanhã às três da tarde Tem a reprise Fiquem com Deus E até a semana que vem Domingo e sábado Festão Da Reina Galo Falou Samuel Flavinho Turma toda aí Isso aí Um abraço gente Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau